Hoje nós cantaremos algumas peças sáclas, que por consequente também são músicas de Natal. Não é bem uma cantada, mas é uma pequena homenagem ao Natal, para que a gente possa explorar mais esse espírito nataleno nas pessoas. Espero que gostem. É contínua, é pequena a nossa apresentação, mas tem muita profundidade de espiritualidade. É que a gente possa estar fazendo isso com bastante alegria, participe, encartem juntos, tá bom? É isso que a gente agradece a vocês, saem aqui também. Obrigado. Agora, o grupo vocal madrigando estará começando com uma peça na linha medieval da Patin Domine. Obrigado. 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 Amém. 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 infanto em pânis involuto venite adoremos venite adoremos venite adoremos domino domino oh 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 Fete encumbantem pris foveamus amplexibus Sectus amantem quis domen amare Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos O stámino amare Este é o meu mestre